Eu não és possível Meu coração não está bem Siente o dolor, este infiel Eu não sei Por que te has ido tu cunha Dejando todo o meu olvido Como é possível que a meu lado A meu lado Eu encontro outro querer E eu muito triste me quedo Pensando só na minha vida